Por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã? É porque... Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Então quer ajudar os outros a fazer sua parte? Tornar o mundo um lugar melhor, é isso? É, 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 ajudar os outros. É exatamente isso. Oh, mother, I can feel The soul falling over my head And as I climb into an empty bed Oh, well, enough said I know it's over, still I claim I don't know where else I can go Oh, mother, I can feel The soul falling over my head See, the sea wants to take me The knife wants to slit me Do you think you can help me? Sad-veiled bride, please be happy Handsome groom, give her room Loud, 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 loud Treat her kindly Though she needs you More than she loves you And I know it's over, still I claim I don't know where else I can go Over, 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 over I know it's over And it never really began But in my heart it was so real And you even spoke to me and said If you're so funny Then why are you on your own tonight? And if you're so clever Then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining Then why are you on your own tonight? And if you're so very good looking Then why are you on your own tonight? I know Cause tonight is just like any other night That's why you're on your own tonight With your triumphs and your charms Over each other's arms It's so easy to laugh It's so easy to hate It takes strength to be gentle and kind Over, 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 over It's so easy to laugh It's so easy to hate It takes good shape It takes good to be gentle and kind Over, 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 over Amor é natural e real Mas não por tanto que você e eu, meu amor Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra Fácil sobre meu head Oh, mãe, eu posso sentir o arco de terra